A São Jorge dispara na liderança. Pelo sexto ano consecutivo, somos os maiores do ICMS em material de construção. E para comemorar, a loja torna em seis vezes sem juros, no cheque e nos cartões. É o preço da etiqueta à vista em seis vezes sem juros, no cheque e nos cartões de crédito. Porcelanato, secrisa, polido extra, 60 por 60, só R$ 59,90, dividido em seis vezes sem juros. Sua líder tem entrega grátis até 60 quilômetros, arquitetas em todas as lojas e sorteio de carro todo mês. São Jorge, Shopping da Construção.